O Paquistão é um país pouco conhecido dos brasileiros, como aliás é o caso também do Tajiquistão, onde serei embaixador cumulativo não-residente. Mas trata-se de dois países com grande importância no contexto da Ásia Central. O Paquistão é uma antiga cultura, a 45ª economia do mundo, um admirador também da cultura brasileira. Devido a esta grande diferença, falta de conhecimento, uma das funções mais importantes da embaixada será promover a aproximação entre os dois povos, entre os empresários dos dois países, a fim de tornar o Brasil melhor conhecido para os paquistaneses e o Paquistão melhor conhecido pelos brasileiros. No caso do Paquistão, trata-se de um país islâmico, uma cultura muito rica, muito diversificada, que participa muito estreitamente de todo o cenário político regional, com situações às vezes complexas, delicadas. Cabe à nossa embaixada acompanhar de perto esse cenário, reportar ao Brasil e promover de todas as formas possíveis a cooperação e entendimento entre esses dois países. No caso do Tajiquistão, trata-se de um país pequeno, mas que vê o Brasil com admiração e com interesse. Embora se trate de uma embaixada não-residente, existem muitas oportunidades para nossos exportadores e para melhor fazer conhecer o Brasil nesta antiga República Soviética.